A diretoria do Comercial anunciou nesta segunda-feira a plantação do atacante Miguel, que veio do Palmeiras, né Miguel? Foi empréstimo de um ano até o Paulistão. O que você está esperando de jogar aqui no Comercial? O que a torcida do Comercial pode esperar de você nesse segundo ano? Realmente muito feliz de estar jogando no Comercial. No ano de torço sério, a gente teve todos os grupos que passei. E esse ano de empréstimo pode ser um ano vitorioso. E muito feliz, muito contente, se você quiser dar tudo certo. E aí Miguel, você vai jogar com o Miguel ou o Miguel de Anconi, né? É, com o preferido. O que eu não me preocupo é fazer gols com o nome que eu escolhi. Certo. E você veio com a camisa 9, né? Você veio com a camisa 9 mesmo, com o matador, com o jogador de gols? É, eu realmente tenho que focar no trabalho, sei que os gols vão sair naturalmente. E se Deus quiser, quando Deus abriu o sal, vai sair os gols. Eu não posso ficar me preocupando muito com isso. Tem que jogar naturalmente e o gol vai sair naturalmente. Fala um pouquinho da sua passagem pela Sessão Brasileira, assistindo a 2020, né? Você quase disputou esse Mundial que está tendo agora na presença. O gol, representar nosso país é muito bom. Eu tive a honra de ser artilheiro nesse último campeonato que teve com a seleção em Barcelona. E enfim, como eu disse, os gols que eu fiz em outros clubes pela seleção, eu quero trazer equipe comercial. É uma honra de privilégio muito grande. E se Deus quiser, está tudo certo. Tá indo para o ensalino, o nosso novo atacante, Miguel Bianconi. Miguel, muito boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.